Como é que é pessoal, hoje temos aqui um repetente, temos aqui o nosso amigo André Silva, se se lembram deste homem, foi o homem que trouxe o Fiat, o Fiat não, oh diabo, trouxe o Civic Coupé com o H22, vocês viram que a gente demos barrote de confortura, este homem é um homem de coração grande, tem sempre muitos amores, então não se aguenta há muito tempo com o mesmo carro, estás sempre a trocar de carro, sempre a inventar, hoje trouxe-nos aqui novamente um Honda, mas na série B, como a gente gosta... ... 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 Agora acabou. Vamos embora, até logo. Tchau, meu Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho